Desculpa aí que eu to fungando Mas hoje eu vim fazer um vídeo reagindo vídeos de amigos Amigos, então o primeiro que a gente vai ver já tá aqui ó Nesse vídeo a gente vai reagir aqui aos vídeos como tanto de shorts Eu não vou fazer né, todos não, porque ela tem muitos shorts Mas eu vou fazer, tipo, primeiro eu vou fazer dos shorts Depois eu vou fazer reagindo esses daqui ó Vou fazer depois Ah, meu namorado, eu achei fofinho mano, sério Eu até comentei já mano Até me fechou véi, ah que fofo Não Cara, eu amei Eu amei mano Eu amei Caramba, mano, ela fala espanhol Ela fala espanhol, hein Mano, ela fala espanhol né Porque eu é eu Né Vou ensinar como fazer o miojo né Pessoa que não sabe Eu vou pegar esse de carinha Mas pode pegar o que você quiser Ela é a Ela é a Ela é a Emity Você não me engano Eu acho que não sei se esse personagem aqui é a Emity né Você não me engano Emity Nome dela Eu acho que é a Emity o nome desse personagem aqui Porque eu mal comecei a assistir essa seriezinha mano Mó da hora Bom, primeiramente eu pego esse trem Pego uma panela Fala fervendo porque assim Porque Trem, mano, ela fala trem É bem da hora Eu quero Tu vem amasse trem Vamos amassar um pouquinho Nossa, a menina fala amassar um pouquinho Ela pega um martelo e amassa o miojo Amasse bem Aí pronto Tu vem e coloca na água Fervendo é apressado Poderzinho bosta Pera aí Fazer negócio né Tá pronto, saboreia É Endobre a boca Nossa Meu Deus Tá meio com o cabelo Aqui tá meio pacuçado Meu Deus Entendeu? Se você comer muito miojo Você vai tomar a cundinha Tá entendendo? Ah mano, isso aí Ficou meio pesadinho Tá bom Mano, que da hora Que da hora, velho É a Amanda e o Uli Mas O Uli tá O zoião do Uli, mano Pelo amor de Deus Na costa, fala bosta Fala aqui Vai pega, pega Seu branco Se fica esconde Se escora Na sua colega O zoião do Uli Da hora, mano Eu não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o Vitor Ah, mano Que fofo O bichinho aqui, velho O moço Agora eu não ficou Gostei Eu não entendi Ah, ela fez o próprio Abote dela É isso? Não sei Nossa, mano Quem que é esse aqui, velho? Não sei Tá bom Eu não entendi Mas eu acho que eu já fiz um tipo desse negócio do Capacute Ah, mano Esse aí eu já vi Esse aí eu já vi Mas vou mostrar mesmo assim Aham Tá bom Ah, é o Edith É o Edith Bem legal Deixa eu ver Ah, tá Não foi nada É a minha amiga Que eu tô reagindo Mano, ela nem sabe Que eu tô reagindo Nos vídeos dela, mano Fiz a Ju A Ju A Ju é o Minegro Tchê Jú, mano Ah, mano Ela é bem criativa Só que o meu gosto Ficou meio pra Deixa eu só tentar Ajeitar aqui Ó Não Não, continuou assim mesmo Não Acho que é da hora É, mano Que chique, cara Ah, mano Eu acho que a outra ali foi Com certeza eu acho que foi ela que fez Que legal Ah, velho Ah, velho Pera Eu já vi esse canal Né? Porque Eu já discuti umas 300 mil vezes com esse canal aqui 300 mil não Mas Mas Ela me lembra de alguém A Antiena 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 Tipo E sabe por E o porquê Porque Tá vendo esses X Tá vendo esses X Era o mesmo Daquela Hater lá Da Bruna Eu não gostei muito da música Eu não gostei muito da música Tava Nossa Ela Ela faz bem Aqui os videozinhos Acho que eu só vou reagir Eu acho que eu só vou reagir esse mesmo Porque senão Vou ficar aqui uma meia hora reagindo nos vídeos dela E depois eu não vou conseguir reagir nos outros Deixa eu ver se Eita, pera Não, aqui Aqui, ó Esse aqui, mano Não sei se eu faço a parte 2 Mas pra mim eu vou fazer Mas, galera Tem uns vídeos dele aqui Que eu vou ter que cortar Tá? Que eu não vou conseguir mostrar Que é meio pesado pra criança Então eu não posso Como Esse aqui E Esse aqui É o do Hug Não posso mostrar Porque senão vai Tipo, vai ser muito pesado Então eu já vou vendo aqui, ó Uhum Não Não faz o maior sentido, mano Ele Tipo Pegar a fita E enfiar o troço na colher Nada mesmo, mano Que endida Mas que colher, galera Que que eu não pegava aquelas Colher lá de De Aquelas lá Normal Não tem que pegar essa aí Não, tem que pegar essa aí Mas essas coisas aqui Bem real Aí eu tô Uhum 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 Meu Meu Olha que Mano, eu tenho que fazer tudo isso de novo Ele pega até um Meu Deus Mano, ele não é mais um cachorro Ele é um miranha Uhum 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 Esse aí é um moçomano Não gosto de moçomano Mas segue lá, vai Uhum Ou discord O que é isso de novo? Oscar, discord link do comentário fixado. Deixa eu ver. Ó. Parece é da... É. Ah, ó. Silviana. Hoje é meu aniversário, ó. Comentei nesse vídeo. Ah, ele tá mandando aqui pra se inscrever nesse canal. Né? Nesse canal. Então, se você quiser, se inscreve. Não sei se ele tá aqui nos comentários. Não, não tá. Mas eu acho que aqui é o link do canal, né, ó. Tá aqui o canal. Olha, ó. É o link do canal mesmo. Ah, o Free Night Funk com a Kismice. Esse é o negócio daqui. Esse é o negócio daqui. Bem certo. Essa aí é a foto... A nova foto de perfil dele. Ele usa até chapéu na vida real, mano. A kendine foi lá... Porque вы da göra...